Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia. Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser um doce de laranja, ok? Eu estou aqui com 7 laranjas, essa laranja, laranja, esses laranjas comuns que a gente compra no sacolão, acho que laranja é pera, né? Aí o que acontece? Eu vou estar ralando ela no ralador e tirar todo o sumo dela assim, ok? Se você quiser tirar com a faca essa parte aqui, beleza, você pode estar tirando dessa forma aqui. Só que tem que ser muito devagarinho para você não estragar a pele da sua laranja, ok pessoal? Dá para tirar assim também. Mas eu vou estar ralando ela, que aí vai ser mais rápido, ok? Se for tirar com a faca, tem que tirar bem a casquinha mesmo assim, ok? E no ralador, no ralador você pega essa parte aqui mais fina do ralo, ok? E vai ralando até tirar todo o sumo dela, ok pessoal? Cuidado para não machucar a mão. E aí eu vou ralar todas e já volto. Pessoal, na verdade eu não vou ralar tudo, vou ralando uma por uma. Aí pessoal, cada vez que você tirar, aí você corta ela, corta laranja, pode ser X assim, ó. E vamos colocar na água, beleza pessoal? Aí você retira que a gente vai estar usando para fazer o doce, ok? Rasgou aqui, mas é mais ou menos dessa forma aqui. Se você tentar conseguir tirar bem certinho, vai ficar mais bonitinho. Olha aí do jeito que ficou. Essa aqui quebrou aqui uma parte, mas está tudo bem. Agora eu vou colocar, já tenho aqui uma vasilha com água. Eu vou estar colocando a água para ela manter a umidade dela, beleza? Aí eu vou fazer com todas aqui e já volto para a gente continuar. Então, eu vou colocar a água para 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 a água. E aí pessoal, acabei aqui de tirar as raspas de todas as nossas laranjas, deu bastante. Agora essa laranja pode fazer um suco ou chupar ela, beleza? E aqui estão as nossas cascas, eu vou deixar elas de molho, tá pessoal? Tem que deixar de molho para sair o sumo. E tem que trocar a água também. Tipo assim, se eu quiser deixar uns dois dias, é bom, ok? Deixa uns dois dias de molho trocando a água pelo menos duas vezes ou três por dia. Beleza, pessoal? Aí pessoal, já troquei a água de novo. Coloquei outra água limpa e deixar aí de molho, ok pessoal? Aí depois a gente vai cozinhar e fazer a calda para colocar nossas laranjas. Lembrando que eu estou usando sete laranjas com as cascas grossas, ok? É bom, aliás, se você tem as cascas grossas assim, fica melhor para fazer. Aí pessoal, já está no outro dia. Ontem, pessoal, eu troquei a água dela duas vezes. Aí, agora é cedo, de manhã cedo. Aí eu vou trocar de novo. Ela está quase boa já. Para você ver se ela está boa já para fazer o doce, você tira um pedacinho e mastiga. Se ela não estiver muito amarga, está boa. Beleza? Agora eu vou trocar essa água. Eu vou jogar essa água fora. E vou acrescentar aqui outra água, que eu vou fazer o doce à tarde. Aí eu vou trocar mais umas duas ou três vezes hoje. Aí eu vou deixar de molho novamente. É bom, pessoal, cobrir ela bem, ok? Deixar bem coberto com a água. Aí, ó, colocou a água. Agora eu vou colocar a tampa. Aí mais tarde eu troco novamente essa água até chegar no ponto da gente fazer o doce. Olha aí, pessoal, as nossas laranjas estão boas. Agora eu vou só escorrer essa água aqui e já vou colocar ela para cozinhar, beleza? Aí você pode colocar a água para ela cozinhar uma quantidade que cobre ela, ok? E fica de olho. E na hora que ela estiver cozida, vai retirar a água, escorrer e fazer a calda. Beleza, pessoal? Então eu vou escorrer aqui essa água e já vou levar para o fogão para poder cozinhar. Eu coloquei aqui, eu cobri ela com água. Agora, esperar ela cozinhar. E vou tampar também para cozinhar mais rápido. Assim que estiver cozida, aí eu volto para a gente continuar. Olha aí, pessoal, nossas laranjas já cozinharam, está bem macia. Agora, pessoal, eu vou fazer a calda. Só para vocês verem que está bem macia, está vendo? Agora, eu vou colocar mais ou menos essa quantidade mesmo de água e vou estar colocando o açúcar para poder fazer a nossa calda. Aí, pessoal, eu retirei elas aqui e vou dispensar essa água aqui. Vou jogar essa água fora, ok? Vou colocar uma outra água para poder fazer a nossa calda. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui eu coloquei duas xícaras de açúcar, ok? Eu deixei ela dar uma queimada, assim, para o doce ficar um pouco mais com cor de caramelo. Beleza, pessoal? Ficar um pouco mais douradinho. Se você quiser fazer com ele sem dourar, não tem problema. Eu vou fazer porque eu gosto dele um pouco mais moreno. Beleza? E aqui, pessoal, eu já vou acrescentar um litro e meio de água. Agora, eu vou deixar derreter aqui o nosso caramelo, virar uma calda para a gente colocar a nossa eslaranja. Beleza? Pessoal, já ferveu aqui a nossa calda. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui as nossas laranjas. Aí, eu vou colocar as laranjas para cozinhar mais um pouco e pegar o doce aqui da nossa calda. Beleza? E aí, pessoal, eu vou colocar aqui também cravo, cravo da índia, ok? Está aqui o nosso o nosso cravo. Mas vou colocar aqui. Se você não quiser, não coloca, mas combina super bem aqui, viu, pessoal? Agora, pessoal, eu vou deixar cozinhar um pouco mais e essa calda vai engrossar um pouquinho mais e já está quase pronto aqui o nosso coiso, ok? Pessoal, está quase boa aqui a nossa calda. Só que, pessoal, vou acrescentar mais meia xícara de açúcar, beleza? É porque eu percebi que está faltando um pouquinho de açúcar. Aí, ficou duas xícaras e meia. Mas já está quase pronto aqui. Se quisesse deixar com duas xícaras, já podia deixar, mas eu quero um pouco mais doce. Aí, eu acrescentei aqui mais meia xícara, beleza? Agora, só esperar esse ferver e está bom. Aí, pessoal, está pronto aqui o nosso doce. A calda ficou bacana. Agora, eu vou retirar ele, vou colocar no outro recipiente e já volto. Aí, pessoal, finalizado aqui o nosso doce de laranja. ficou uma delícia. O cheiro, pessoal, é bom demais. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês gostem de ter conhecido como que faz um doce de laranja. Mais um abraço. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Esse doce é ótimo. Com Deus. Tchau. 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 Tchau.